Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal de reflexões semanais. Toda semana, um novo vídeo, toda quarta-feira aqui uma reflexão. A ideia é que a gente possa, juntos, irmos aprendendo, refletindo sobre coisas, de modo que possamos, naturalmente, conduzir as nossas vidas para um maior nível de bem-estar. E a reflexão de hoje foi fruto de um bate-papo, de uma conversa com um grande amigo meu, chamado Paulo Pras, ele já foi técnico da Seleção Brasileira de Remo e viajou em vários países pelo mundo. Nós estávamos trocando algumas mensagens e falamos sobre essa mania do brasileiro querer levar vantagem em tudo. Ou seja, a pessoa que tem um comércio coloca um valor a mais no seu produto porque sabe que o cliente vai chorar. Aí o cliente chora o desconto e tal, e o cliente acaba pagando o valor, que seria o valor mesmo do produto, porque o cara colocou uma margem a mais já esperando o choro do cliente, e aí todo mundo fica enganado nessa história, achando que está tirando vantagem um do outro. Por outro lado, pode ter também situações em que você tem um prestador de serviço e que o cliente chega lá e fala, ah, mas o seu serviço não vale tudo isso, e quer baixar o valor do serviço da outra pessoa no que ela acha que vale aquele serviço. Por que essas coisas acontecem e por que parece que acontecem com ainda mais frequência aqui no Brasil do que nos países considerados países de primeiro mundo. Isso está ligado ao nível de consciência das pessoas. Quanto menor o nível de consciência das pessoas, maior o nível de egoísmo dela. Então é diretamente proporcional. Quanto menos consciência as pessoas têm, mais egoísmo elas têm. Quanto maior o nível de consciência das pessoas, menos egoísmo elas têm. O que tem a ver o egoísmo com isso, Gilberto? O egoísmo, ele é fruto de medo. Então, pessoas que têm menos consciência são muito mais atormentadas por medos internos. Pessoas que têm mais consciência, naturalmente, são mais alegres, mais tranquilas, porque sofrem menos com medo, porque elas já resolveram muitas questões por meio de autoconhecimento, fruto das suas experiências de vida. Uma pessoa que tem baixo nível de consciência, ela tem medo da escassez. Se você acompanhou aí o momento de combustível do Brasil, você deve ter visto as pessoas não só querendo encher o tanque, mas encher os seus galões de combustível, como se nunca mais fosse haver combustível nos postos de gasolina no país. E as pessoas brigavam nas filas para terem a sua gasolina, o seu álcool, o seu diesel garantido. Quanto que no Japão, quando aconteceu aquele terremoto, as pessoas ficavam na fila, respeitosamente, esperando a sua porção de água, a sua porção de arroz adequada para aquele momento até a crise passar. Então, são atitudes completamente diferentes, porque elas vêm de um nível de consciência diferente, de uma base educacional diferente. A nossa cultura é baseada no medo que vai faltar, não vai ter para todo mundo, então tem que me garantir. E aí as pessoas com esse medo da escassez, quando elas vão negociar, elas querem negociar para tirar vantagem. Outros, porque na infância foram humilhados, passaram vergonha, quando vão negociar, querem mostrar quem é que tem poder, quem é que manda, quem é que pode mais. Então, o simples fato de eu tirar o máximo de desconto da outra pessoa, desvalorizar o produto dela, o serviço dela, faz com que a pessoa que está fazendo isso se sinta no poder, quem é o bom aqui, quem é o capaz aqui. Se eu sei que o meu cliente vai chegar a pedir no desconto e eu também não tenho um nível de consciência, o que eu faço? Eu aumento o meu preço, o cara vem, chora o desconto, eu abaixo o valor, dou um desconto para ele, ele fica feliz achando que ele levou vantagem e eu levei vantagem, porque não dei todo o desconto que eu poderia dar. Ambos estão se enganando e cultivando ainda um nível de consciência bastante baixo. A transformação precisa passar necessariamente por pessoas que começam elevando o seu nível de consciência. Quando eu for comprar um produto e uma pessoa falar o preço que eu acho que não vale, eu pesquiso em outro lugar e compro em outro ambiente, mas não vou ficar discutindo com a pessoa o valor que ela deu, porque se ela está pedindo aquele valor, é porque ela acredita que vale aquilo. Cabe a mim, como consumidor, perceber se existem outros lugares que oferecem a mesma coisa, o mesmo produto ou o mesmo serviço por um valor melhor, pesquisar e ir atrás e comprar nesse outro lugar. Mas não vou ficar discutindo e barganhando o preço com a pessoa, só assim ela começa a aprender que ela está perdendo venda porque está precificando mal. Cabe a ela, então, fazer o ajuste. Você vai em outros países de primeiro mundo, você vai numa feira, tem a banquinha, tem a balança, você pesa o que você está comprando, você dá o dinheiro, você faz o teu próprio troco, porque todo aquele ambiente vive a partir de um valor honestidade muito grande. Então as pessoas com alto nível de consciência, eu vou lá e passo o meu troco adequado para o peso que deu, do preço que está lá por quilo. Então isso é um alto nível de consciência. Num país que as pessoas ainda não têm um nível de consciência, se você deixar os seus produtos lá, sem ninguém, com a bacia de dinheiro, onde todo mundo passa o troco e fica lá, no final do dia você não tem produto, você não tem bacia, você não tem dinheiro, você não tem mais nada. Isso tudo demonstra o quão distante nós estamos de vivermos ainda uma sociedade, uma comunidade, com alto nível de consciência, onde as pessoas cobram o que de fato é o adequado a ser cobrado, onde as pessoas compram pagando pelo valor que se pede naquilo, porque está dentro da taxa, na média de mercado, e aí as coisas caminham com uma extrema naturalidade e fluidez, onde na verdade as pessoas vão se destacar não só pela qualidade do produto, o custo do produto, a velocidade, o timing que entrega esse produto, mas também pelo propósito da organização, pelos valores da empresa, o quanto cada empresa também cuida dos seus colaboradores, cuida do meio ambiente. Então países mais evoluídos, com maior nível de consciência, consideram outros elementos na fórmula de precificação, e o meu convite é para você que está assistindo esse vídeo, para você ver como é que você pode contribuir para aumentar o nível de consciência do nosso Brasil. Como que na nossa postura no dia a dia podemos fazer isso? Pesquisa, tem alguém que está vendendo o mesmo produto ou serviço que você está querendo comprar por um preço menor, com a mesma qualidade que essa pessoa está se propondo a entregar? Então você pode falar, olha, eu tenho aqui uma pessoa que se propõe a entregar com a mesma qualidade por esse preço. É possível para você? Não. Então te respeito e espero que você faça bons negócios, e aí você vai naquele que te oferece a mesma qualidade por um preço menor. Provavelmente existe uma condição para a pessoa conseguir fazer isso. Então você analisa e faz. Você pode também verificar o seguinte, às vezes tem alguém que está te oferecendo um produto por um preço menor do que aquela pessoa que você estava ali diante para comprar. Mas analisa o contexto. Será que essa pessoa que está vendendo por um preço menor tem os mesmos cuidados, tem os mesmos valores, tem o mesmo propósito que essa é outra empresa que está cobrando um pouco mais? Mas eu vou pagar um pouco a mais porque uma empresa tem um propósito, porque ela faz as coisas do jeito correto? É, se nós queremos aumentar o nível de consciência do país, se nós queremos começar uma mudança real na nossa nação, nós precisamos começar a pensar assim. Eu preciso começar a ficar responsável nas escolhas que eu faço. Se eu tiver dois fornecedores, um cobra um pouco mais, mas o nível dele de organização, de governança, de ética é maior do que o outro que cobra mais barato, fazendo algumas maracutaias que não são tão legais assim, eu, Gilberto de Souza, prefiro comprar deste que vende um pouco mais caro e faz adequadamente. Se você não tem dinheiro, acho que cabe aí uma reflexão. se o valor econômico das coisas para você é maior do que uma transformação de consciência que você gostaria de ver no país que a gente vive. Eu fico assistindo aí esses dias o jornalismo, convidando as pessoas para gravar o país que queremos, qual é o Brasil que queremos ver. E eu assisto aquelas coisas lá e fico ouvindo as pessoas falarem que elas querem ver um país que os políticos façam não sei o quê, que os políticos façam não sei o quê. Mas eu não vi nenhum vídeo das pessoas falando que nós, brasileiros, façamos uma mudança. É uma perspectiva de esperar que o outro mude, que o outro se transforme, que os políticos se transformem. Mas e nós? Quando é que nós vamos começar a fazer uma mudança na nossa postura no dia a dia, nas nossas escolhas? Não querer ficar levando vantagem já é uma mudança fundamental. E aí mora uma raiz muito poderosa para a corrupção. Se a gente conseguir erradicá-la em nós, estaremos nós, indivíduos, dando uma contribuição real para o todo que fazemos parte, chamado país, Brasil, e até para o todo que fazemos parte, chamado humanidade. Essa foi a reflexão desse bate-papo, de onde vem essa mania de querer levar vantagem. Essa mania de querer levar vantagem vem do medo. Do medo de não ser o suficiente, do medo de não ter o suficiente. Então, quanto mais a pessoa tem medo, naturalmente, medo da escassez, medo que vai faltar, mais ela tenta tirar vantagem. Pessoas conscientes têm menos medo, se sentem muito mais confortáveis no mundo de incerteza, porque percebem, enxergam as conexões que estão acontecendo no todo. Naturalmente, não precisam ficar tirando vantagens de outras pessoas para poder se sentir bem. Então, te espero aqui semana que vem, com uma nova reflexão, um novo conteúdo. E se você quiser, também, assim como o Paulinho fez, de escrever e propor um tema, sinta-se à vontade para propor um tema que você gostaria que a gente abordasse aqui no nosso canal. Será um prazer imenso atender você também. Um grande abraço e até a semana que vem. Até quarta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.